Você curte aquele clima, aquele ambiente da varanda? Não tem esta varanda na sua casa ou no seu apartamento? Hoje o nosso decore vai mostrar que é possível você ter este ambiente, esta atmosfera dentro do seu ambiente sem ter a varanda. Mas como isso é possível? Com a decoração, com os móveis. É isso que a gente vai ver agora com a nossa designer de interiores, Maibi Tasquete, na Castelo Móveis e Decorações. Maibi, muita gente curte, gosta das varandas, eu mesma amo, mas às vezes não tem, né? O apartamento ele não tem aquela varanda grande ou a casa não tem. É possível ter este ambiente, esta atmosfera? Lelinha, é super possível, principalmente quando nós escolhemos o mobiliário, os objetos, os complementos naturais, com madeira, com ferro. É possível a gente trazer um pouco do verde para dentro de casa. E essa proposta, essa sala, ela dá tanto para uma sala de jantar, às vezes você não tem a varanda, não tem esse ambiente externo e quer trazê-lo para dentro de casa, dá para a sala de jantar e também dá para uma varanda gourmet, se a pessoa tem a sala de jantar e a varanda gourmet. Então essas são as dicas da gente trazer os elementos naturais para o ambiente. Então o tapete, o tapete é um tapete de sisal, né? Que é uma trama, dá um toque mais rústico, um toque mais natural. A mesa, essa mesa que eu sou apaixonada, Lelinha, ela tem o pé de ferro, um pé geométrico e o tampo em madeira. A madeira também que traz esse aconchego, que traz o aspecto natural, um pouco do rústico. E essa mesa, ela é muito bacana porque ela tem os cantos arredondados. Então ao mesmo tempo que o pé tem linhas retas, ele está contrastando com o tampo que tem os cantos arredondados. Aí a questão das cadeiras. Essa cadeira, gente, é uma cadeira que ela é resistente para sol e chuva. Ela é de alumínio, a gente colocou no alumínio preto, e ela está toda revestida em uma corda náutica, que também traz esse clima de varanda, de área externa, mais descontraído, mais fluido, mais leve. E dá também para se utilizar no ambiente interno. E aqui nas cadeiras, nós colocamos uma corda náutica preta. Mas nós temos cordas náuticas, um tom de azul, verde, vermelho, enfim, aí vai muito do estilo que você quer para a sua casa mesmo. Com o móvel de apoio, a gente colocou um aparador. Esse aparador, que ele tem o corpo dele também na madeira, conversando com a madeira da mesa. E as pessoas sempre perguntam, mas Ibi, tem que ser a mesma madeira? Tem que ser o mesmo tom? Exatamente a mesma madeira, a mesma tonalidade? Gente, não é necessário. A madeira é natural, então ela é bonita por si só. Então, essas diferenciações e essas mesclas de cores de madeiras, desde que muito bem pensadas e muito bem utilizadas, elas ficam muito bacanas e deixam o ambiente mais natural mesmo. Não deixam aquele ambiente que foi artificialmente, a madeira foi artificialmente manipulada. Não, ele fica mais natural. Então, voltando para a questão do aparador. O corpo do aparador de madeira, então ele tem gavetas que servem como apoio, e o pé, não a madeira, ebanizado, né? Que é pintado de preto. E assim, ficou super descontraído, e que aí o aparador deu o link com a mesa, né, Nelinha? E a gente vê que você criou aí um ambiente realmente descontraído, um ambiente que traz este clima da varanda. Essa coisa, essa questão da corda náutica, eu achei sensacional, porque realmente você conseguiu criar essa atmosfera. E outros pontos que foram fundamentais para a gente criar esse ambiente, com essa atmosfera, foram os quadros, né? Então, aqui nós colocamos quatro quadros, né? Duas duplas de quadros com verde. Então, um com eucalipto visto de baixo para cima, o outro com folhagens, e faz toda a diferença, né, Nelinha? Então, assim, o verde está sendo representado na parede, e o verde é representado na planta. A gente colocou um centro de mesa, como a peperômia, né, que é uma planta natural, que ela é boa para o ambiente interno. E, então, se você também utilizar as plantas, isso faz toda a diferença. Além dos quadros e da planta, a bandeja com detalhe em couro, um outro vaso com verdinho, enfim, esses pequenos toques deixam o ambiente mais intimista, e você consegue resgatar o externo para dentro do interno, Nelinha. E é isso que fez toda a diferença que faz. Quer dizer, é possível, então, ter todo esse clima do verde, da natureza, independente de ter ou não uma varanda. Isso mesmo, Nelinha. Então, assim, para vocês que querem, né, trazer um pouco do externo para o interno, ou, enfim, que gostam também de outros estilos, desde o rústico ao clássico, ao moderno, contemporâneo, enfim, o que importa é a gente entender qual que é o seu estilo, e, às vezes, não é só um estilo, é uma mistura de estilos que a gente vai conseguir chegar no consenso do que é melhor para você. Então, vou fazer o convite para vocês virem pessoalmente aqui na Castelo Mauas Decorações, tomarem um cafezinho, um cappuccino bem gostoso com a gente, conferir todo o nosso showroom. Nós estamos localizados na Avenida Presidente Castelo Branco, número 1212, e nos acompanhem também na nossa fanpage no Facebook e no nosso Instagram. Música Música Amém.